Oi gente, tudo bem? Quinta temporada cada vez mais próxima, eu falo que tem apenas dois finais de semana pra estreia da quinta temporada e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o resumo da quarta temporada. Se você já gostou da ideia desse vídeo e é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui se for sua primeira vez nos assistindo. Se inscreve aqui no canal, a gente sempre faz vídeos de Outlander toda segunda-feira e neste ano eu pretendo me organizar pra trazer vídeos de outras séries também pra vocês aqui no canal. Então se inscreve aqui, deixa o seu like nesse vídeo também que é muito importante pro crescimento e divulgação do nosso canal aqui dentro do YouTube. Também comenta aqui, eu quero saber qual foi o teu episódio favorito da quarta temporada ou qual foi o teu momento favorito da quarta temporada. Já comenta aqui que eu quero saber e também não esquece de compartilhar com seus amigos lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp esse vídeo com todos os seus amigos que são fãs da série. Como eu disse pra vocês na introdução do vídeo, esse vídeo aqui é um resumo dos fatos mais importantes que aconteceram na quarta temporada. Vai ser um resumo assim, episódio por episódio, mas bem curtinho mesmo, só falando sobre os fatos mais importantes pra não ficar um vídeo muito longo, muito extenso. Se você quiser um resumo detalhado de cada episódio, tem aqui no canal. Eu vou deixar todos os links aqui no box de descrição, então você pode assistir resumo por resumo, episódio por episódio, super detalhado. Mas nesse vídeo aqui vai ser assim, o apanhado, as cenas mais importantes, os fatos mais importantes. Se você ainda não assistiu a quarta temporada e quer continuar assistindo o vídeo, assista por sua conta e risco, porque aqui vai ter muito spoiler. Vamos começar? O primeiro episódio foi America the Beautiful e foi quando eles finalmente chegaram nos Estados Unidos, na Carolina do Norte. Pra quem não se lembra, no final da terceira temporada, o barco do Jamie, ele naufragou ali em pleno oceano e eles foram levados pela correnteza ali, pelas ondas, pra Carolina do Norte, pra América. Então finalmente eles chegaram, eles estão todos ali, já estão morando ali há algum tempo. E nesse episódio a gente vê Clare e Jamie ali bem certos de que vão voltar pra Escócia. Eles têm uma pedra, um rubi ali, que eles estão tentando vender esse rubi pra conseguir o dinheiro de volta pra Escócia. Eles vão num jantar especificamente pra isso. Chegando nesse jantar, eles conhecem o governador Tryon, que faz uma proposta bem indecente pro Jamie. Ele oferece pro Jamie algumas terras pra ele morar e juntar colonos, né, pra província de Wilmington. E em troca o Jamie oferece os serviços dele pra coroa e a lealdade também dele pra coroa. Esse episódio também é um episódio em que o Bonnet é apresentado pra nós. Mas a princípio o Stephen Bonnet, ele é nos apresentado como um homem inofensivo, entre aspas. Ele assume pro Jamie que ele já matou algumas pessoas, mas ele diz pro Jamie Aí eu não matei ninguém que não tenha tentado me matar primeiro. Ele tava ali na forca junto com o amigo do Jamie, o Reis. E na hora ali do enforcamento, ele consegue escapar, ele consegue fugir. Ele esconde na carroça onde o Jamie tá levando o corpo do Reis pra ser enterrado. Depois de um tempo, o Jamie e os amigos dele encontram ele ali no fundo dessa carroça, questionam o que ele tá fazendo ali. E ele fala que ele tá tentando sair ali da cidade, né, e pede ajuda do Jamie. O Jamie vai lá e ajuda ele, né. Daquele jeitinho do Jamie que quer ajudar todo mundo, acaba ajudando ele a fugir. E no final do episódio acontece algo, assim, totalmente inesperado. Pelo menos a princípio pra nós. Voltando lá pro jantar, logo após a conversa do governador Tryon com o Jamie, ele vai e apresenta a proposta pra Clary. E depois de uma breve discussão, uma breve conversa, eles decidem que eles vão tentar fazer a vida deles ali na Carolina do Norte, pelo menos por um tempo. Eles comunicam a decisão pra Márcia ali, pro Fergus, pro Jovem Ia. Até o Jovem Ia ia voltar pra Escócia, mas ele não. Ele baixa o pé que ele quer ficar com o pessoal ali nos Estados Unidos e ele acaba ficando. E no final do episódio eles vão ali visitar a Tia Jocasta. E nesse trajeto de ir visitar a Tia Jocasta, acontece ali o maior incidente do episódio. O que acontece é que o Stephen Bonnet, ele vai lá e saqueia o barco do Jamie. Ele mata o amigo do Jamie, o mesmo que ajudou ele a escapar lá no começo do episódio. Ele rouba as joias que a Clare tá carregando ali, inclusive o anel de casamento dela. Aí a gente fica assim, que filho da... Não vamos falar palavrão neste canal, né? Mas aí a gente fica assim, meu Deus, que raiva desse homem. Jamie foi lá de todo bom coração, ajudou ele pra ele fazer isso. E assim, gente, pra falar que ele não sabia quem eram eles, ele sabia quem eram eles. Eles conversaram tanto no começo do episódio quanto no final do episódio. Então assim, o Stephen Bonnet, ele gravou direitinho no rosto do Jane, da Clare. E ele sabia com certeza quem eram eles. É porque ele é sádico mesmo, ele é um vilão assim, que a gente ainda vai se surpreender muito com ele. Esse foi o primeiro episódio, que deixou a gente assim ó, de boca aberta. Já no segundo episódio, quando eles chegam finalmente a River Run, que é a casa da Tia Jocasta, ali acontecem algumas coisas também. Mas é apresentado a fazenda de escravos. A Clare toca nesse assunto, que a escravidão era uma coisa que acontecia na época. Já vinha passando isso pra gente desde a terceira temporada, lá na Jamaica, já foi mostrado um pouquinho pra gente. E aqui também continuou mostrando isso, mas o lado ali das fazendas de escravos, né? A Tia Jocasta é uma senhora de escravos, ela é dona de muitos escravos. E isso incomodou muito a Clare nesse segundo episódio. Inclusive a gente conhece a história de um negro também, que ele por algum acaso ali, ele vai lá e corta a orelha do cara que tá tomando conta ali do trabalho ali, daqueles negros ali que tão trabalhando ali no devido local. E aí ele é punido por esse senhor. Ele tem o seu corpo pendurado por um gancho em cima de uma árvore, e ali ele começa a punição até que a Clare e o Jamie chegam lá pra dar fim a isso, né? Porque é uma crueldade sem fim, eles chegam lá pra dar o fim a isso. Só que, gente, não podia. Naquela época era tudo muito rígido, tudo muito preconceituoso. Eu vou usar essa palavra, mas não é muito bem essa palavra que eu queria usar. Então os brancos, eles tinham total domínio sobre os índios. Eles eram realmente os senhores dos negros. Eu acho que eu falei índio, né? Se eu falei, me perdoa. É negro. Eles eram totalmente os senhores dos negros. Os negros eram deles, na verdade, né? Então eles tomam isso como um ato de Poxa, Clare, você não podia ter feito isso. Você tá totalmente errado. A gente precisa punir ele porque ele tá errado. Só que a essas alturas o negro já tá sendo cuidado lá na casa da tia Jocasta. E todos os senhores da região tão muito bravos. Com medo até de isso iniciar um motim, né? De várias pessoas que estão a favor ali do fim da escravidão se juntarem realmente a Clare e fazerem alguma coisa. Então o que eles fazem? Eles vão até River Run cobrar o negro que eles precisam castigar pra servir de exemplo pra outras pessoas, né? Pros outros negros. Depois de muito relutar, a Clare acaba entregando esse negro pro pessoal. Mas antes ela sacrifica ele com um remedinho que ela tem ali na mala. Porque ela realmente... Ela sabe que ele vai morrer, né? De qualquer forma ele vai morrer. Mas ele tem a opção de ter uma morte tranquila ali com ela deitada sob a cama. Ou ele tem a opção de morrer lá sofrendo nas mãos dos brancos. Então ela prefere dar uma morte tranquila pra ele. Inclusive ele tá pensando na irmã enquanto ele tá morrendo. Foi uma cena muito tocante. Eu tô arrepiada que só de lembrar foi uma cena assim muito bonita e muito triste. Nesse episódio ele recebe também a oferta de morar na fazenda. Ele é o herdeiro da fazenda da tia Jocassa. Ele recebe essa notícia não muito alegre, mas depois ele aceita. Porque ele vê que ele realmente sabe fazer aquilo. Tomar conta de uma fazenda, fazer ela prosperar. Mas a Clare não aceita por conta da escravidão. Ela quer realmente libertar todo mundo ali. Ela não vê a possibilidade disso acontecer. Porque várias coisas são exigidas pra que aconteça a libertação de um escravo ali na época. Então por ela não conseguir libertar todo mundo, ela resolve não aceitar. E o Jamie tá com ela pra tudo, né? Então eles não aceitam e decidem que vão firmar um lar pra eles. No terceiro episódio, eles estão indo embora ali a ponto de achar um lugar pra eles chamarem de lá. E a Clare fica perdida uma noite na floresta. Acontece alguma coisa com o cavalo que tá levando os suprimentos deles ali. E a Clare vai atrás desse cavalo. Uma tempestade começa, ela não consegue achar o caminho de volta. Fica perdida a noite toda na floresta. E é aí que a gente conhece o fantasma do índio que aparece pra Clare. Aparece um fantasma de um índio que guia ela de volta pro Jamie. A princípio a gente nem vê que é um fantasma, porque ele aparece de frente pra ela e é um índio normal. Só quando ele vira as costas que a gente vê que a cabeça dele tá tipo rachada, né? Ele levou uma pedrada na cabeça. Então ali a gente entende que realmente é um fantasma. Esse fantasma, ele vai e deixa várias pegadas em direção ao Jamie. E faz a mesma coisa, deixa várias pegadas do Jamie em direção à Clare. Até que eles se encontram no dia seguinte de manhã. Mas o que acontece é que o que? A Clare encontra o crânio desse índio. O crânio desse índio tá jogado assim na floresta. E ao pegar, ela dá uma analisada no crânio. Claro, médica, né? Não poderia ser diferente. Ela dá uma analisada nesse crânio. E aí ela percebe o quê? Porque tem uma obturação no dente. E ela fala pro Jamie, mas isso só vai ser inventado daqui a séculos à frente. Como pode? E aí a gente tem a notícia de que existe mais um viajante do futuro vivendo ali no passado. Na verdade, que viveu ali no passado, né? Nesse mesmo episódio também, eles encontram onde vai ser a casa, o lar deles. Eles encontram ali o território onde eles querem construir o futuro lar deles. E lá em 1900, o Roger e a Brianna decidem fazer uma viagem. E o legal dessa parte, gente, é que eles estão no mesmo lugar onde a Clare e o Jamie estão. Só que cada um tá ali, né? Vivendo no seu próprio tempo. Eles ainda mencionam que aquele lugar foi fundado por escoceses que vieram morar na Carolina do Norte em 1700. E sem saber, eles estavam falando do Jamie e da Clare. Foi uma cena muito legal. Episódio 4, o Jamie, ele finalmente aceita a proposta do governador Tryon. Ele vai e pega as terras que ele tem direito. E eles começam a construção de phrases, Reed. Gente, uma das cenas mais lindas foi ver os três, Jamie, Ian e Clare, construindo o lar deles. É a primeira vez que eles têm um lar, gente, que eles podem, assim, descansar em paz. Que eles podem falar, não, esse é realmente nosso lar, a gente não precisa se esconder de ninguém. Então é muito bonito ver eles construindo esse lar todos juntos. Mas a gente também conhece a tribo dos Cherry Ocks. Eu não sei se é muito bem assim que se fala. Se eu estiver falando errado, vocês me perdoem. Que são os índios vizinhos deles ali. No começo, sim, a gente acha até que eles são uns índios, assim, que vão causar problemas pra eles. Mas depois a gente descobre que a tribo é bem amigável. E o Jamie conhece realmente, de fato, uma ameaça muito grande nesse episódio. Que é o urso que tá rondando a região. Esse urso aparece algumas vezes, esse urso aparece, já matou alguns animais. Eu não me lembro se ele matou algumas pessoas, mas animais com certeza. E ele causa ali um certo espanto no começo. E o Jamie, ali pro fim do episódio, ele vai enfrentar esse índio. Esse índio não, esse urso, perdão. E depois ali de uma grande luta entre os dois, o Jamie percebe que, na verdade, ele não é um urso. Ele é um homem. O Jamie finalmente mata esse homem. E depois os índios vêm conversar com o Jamie. E explicam pra ele que ele era um índio que foi banido ali da tribo. Porque ele estuprou a própria esposa. E eles não aceitam isso de forma alguma. Expulsaram esse índio que não aceitou também ser banido da tribo. Então ele sempre ficava indo e voltando. Tentando voltar. Até que depois ele resolveu se misturar com a natureza e virar um urso. Nesse mesmo episódio, lá no futuro. A Brianna descobre que os pais se encontraram. Que estão vivendo na Carolina do Norte. Por meio de algumas pesquisas do Roger. Mas o Roger também descobre que eles vão ser mortos num acidente. Num acidente, num incêndio. E resolve ocultar essa informação da Brianna. Mas, de algum modo, a Brianna já havia descoberto isso também. E ela decidiu nesse episódio que ela ia ir pro passado. Pra comunicar aos pais do que ia acontecer com eles. E nesse quinto episódio, o Jamie precisa fazer uma viagem com o jovem Ia. E a Claire precisa atender uma mulher grávida que tá prestes a dar à luz. Cada um vai pro seu lado. A Claire vai lá cumprir o seu propósito. E o Jamie vai cumprir o propósito dele. E a Claire consegue, de fato, trazer a criança ao mundo. É uma menina. E se não me engano, ela recebe o nome da Claire em homenagem. A ela ter trago ela pro mundo. Só que a mãe tava doente. A mãe e o cunhado estavam doente. E o bebê nasce doente também. Depois de avaliar os sintomas, a Claire descobre que é sarampo. E eles acabam morrendo. Mas o que acontece é que os índios aparecem do outro lado do rio. Ali da propriedade. E o dono dessa casa, ele acredita que esses índios jogaram uma praga. E por isso, a filha dele acabou falecendo. Mas, na verdade, não tinha nada a ver com nada, gente. Os índios estavam passando do lado de lá. Porque de lá era o território deles. E de cá não era o território deles. Mas o homem, por ver... O título do episódio é Selvagens. Então tá mostrando realmente o lado que é selvagem. O lado que era selvagem naquela época. Dá a entender pra gente que é os índios. Mas não, não são os índios. No caso, o homem, o próprio homem, era o selvagem da história. E o ignorante, que não entendia. Que não tinha sua mente aberta. Eles achavam que os índios iam jogar maldições. Que eram feiticeiros. Que eram isso, que eram aquilo, sabe? E ele acreditou que as palavras que o índio falou naquele dia foram... Essas palavras que mataram a família dele. Então ele vai. Ele quer vingança. A princípio parece que ele vai tentar ter alguma coisa contra a Claire. Porque a Claire volta pra casa dela. E ela tá sozinha lá. Mas chegando lá, não. Ele não tenta nada contra a Claire. Na verdade, ele vai atrás da amiga da Claire. Que a índia lá, a curandeira da tribo. Que a senhora é até a mais velha lá da tribo. Ele vai atrás dela e mata ela. E deixa só o couro cabeludo dela lá na porta da Claire. No final do episódio, claro que os índios vão retalhar isso. Eles acabam colocando fogo na casa desse homem. E matam o homem e a esposa dele. E nesse mesmo episódio também, a gente tem uma surpresa muito maravilhosa. Que é o retorno do nosso querido e amado Murtag. O Ian vai lá e pede pra fazer uma nova aliança, né? Porque na verdade o Jamie quer fazer uma nova aliança pra Claire. E aí ele encontra quem? O ferreiro da cidade. É o nosso querido e amado Murtag. E a gente tem o retorno dele. E a gente descobre nesse episódio que ele tem ali alguns planos secretos. E no sexto episódio, a gente também tem o retorno de um personagem que eu amo de paixão. Que é o Lorde John. Nesse episódio, o Lorde John tá passeando ali pela Carolina do Norte. Decide levar o pequeno William, o filho do Jamie, pra eles terem um reencontro. Na verdade, o William não sabe que ele é filho do Jamie, tá? Ele só tá passeando com o pai dele, que é o Lorde John, por ali. Pra ele é isso, né? E chegando lá, claro que ele se lembra do Jamie. Ele lembra da história toda, de quando o Jamie trabalhava na casa dele. De quando o Jamie ajudava ele com os cavalos. Ele lembra disso tudo. Muito magoado pelo Jamie ter abandonado ele quando ele era pequenininho. Porque ele gostava muito do Jamie. Mas o que acontece nesse episódio é que o Lorde John, ele fica doente. A Claire precisa cuidar dele. E essa doença é uma doença contagiosa. Então ela pede pra que o Jamie e o William vá passar um tempo fora. Enquanto ela cuida do Lorde John, já que ela é vacinada. Esse episódio foi muito importante em duas partes. Porque Jamie e o William tiveram um tempo pra se conectar, né? Pro Jamie era uma conexão entre pai e filhos. Pro William nem tanto, porque ele não sabia. Mas pro Jamie isso funcionou muito bem. E do lado de lá a gente teve Claire e John. A Claire nunca foi muito fã do Lorde John. Por saber de todo o sentimento que ele sente pelo Jamie, né? Mas naquele momento eu acredito que a Claire finalmente respeitou o John. Porque também houve o respeito da relação do Jamie com a Claire por parte do John. O John, ele deixa isso muito claro. Que ele respeita muito a mulher que a Claire é no final desse episódio. E foi um episódio cheio de discursos maravilhosos por parte do Lorde John com a Claire. O que não poderia ser diferente, porque os dois são incríveis. Essa temporada ela foi dividida em 13 episódios. A gente já tem um vídeo muito longo aqui. Então na semana que vem a gente vai ter aí o final da temporada no próximo vídeo. A gente vai resumir todo o final da temporada do episódio 7 até o episódio 13. Eu amei fazer esse refresh com vocês, essa recordação. Lembrar de tudo que aconteceu. E eu espero que vocês também tenham gostado. Não esquece de passar aqui semana que vem pra acompanhar o final da temporada. Pra relembrar o final da temporada. Espero muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gente, a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até semana que vem. Tchau!